ooooh isso aqui é o próximo menininho A passage não vai ser simples. Eu vou encontrar um mato. . 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 Eu l'attendo com o futebol! É uma passage mais conventionnel, mas... O que é que acontece é de ir. Eu tenho que voltar à... fin tá é é é é é é é é é O rei 15, ele sabia que eu ia chegar aqui Certo. Saúde! Seu para...